Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Em qualquer tipo de fotografia, a iluminação presente na cena é essencial. Não há fotografia sem a presença dela. O que há é diferentes tipos de iluminação, seja ela mais clara ou escura. E é crucial que a qualidade da iluminação seja perfeita aos olhos dos que vêm a sua fotografia. Lógico, sempre aplicando da maneira da qual você deseja transmitir em seus trabalhos. E devemos nos atentar a uma coisinha chamada temperatura da cor da luz. Os variados tipos de iluminação que existem produzem cores diferentes. A temperatura da luz é medida através da escala Kelvin. Uma escala utilizada por cientistas, dos quais se baseiam na quantidade de luz emitida pelos metais quando estão sendo aquecidos. O nosso olho, ele possui a capacidade de ver os objetos, usar cena em suas cores mais reais, independente das condições de iluminação presentes. O que é algo incrível. Porém, o sistema da sua máquina fotográfica não é igual ao seu cérebro, que consegue fazer esse ajuste das variações de luz. E é aí que entra grandes aliados nesse processo, que é o medidor de temperatura das cores ou o balanceamento manual do branco, algo que já está presente no sistema das máquinas. O medidor de temperatura das cores, conhecida como fotômetro, é um aparelho que mede precisamente a temperatura da fonte de luz, além de medir a exposição dos flashes. Então, nesse dispositivo, aparecem exatamente todas as configurações necessárias para que você mude em sua câmera, a fim de obter uma foto bonitinha e com a iluminação correta. O balanceamento do branco, ele é feito através da sua máquina. Ele consegue corrigir automaticamente as variações das temperaturas de cor. O sistema, ele mede a temperatura refletida pelos objetos presentes na cena e ajusta os componentes vermelhos, azuis e verdes, fazendo com que a imagem pareça normal e igual a que vemos. Isso pode ser feito tanto automaticamente quanto manualmente. Manualmente, você consegue determinar a filtragem desejada para o efeito que você quer transmitir. Já no automaticamente, tenha, lógico, os seus prós e contras. Pois, há situações das quais o balanceamento não consegue alcançar o resultado do qual se espera. Ou o sistema pode corrigir demais a cor ou alterar de menos o balanceamento. Especialmente em cenhas de Natal, onde as luzes são conhecidas por ter um brilho mais quente. Sabe, parece aquelas luzes laranjinhas. Então, não esqueça de utilizar as configurações que mais lhe auxiliam a chegar no resultado pretendido. Para fazer algumas fotos de enfeites, onde as luzes estavam presentes, eu utilizei o balanceamento para o ajuste de pôr do sol ou sombra. Então, eu consegui criar um efeito acolhedor com cores mais vibrantes, quentes e, lógico, no mesmo estilo, laranjinha. E aí Legenda Adriana Zanotto E é isso, eu espero que você tenha gostado e que essas dicas tenham sido úteis para você. Beijos da raposa e fotografe muito durante o seu Natal. Ai, não esquece de colocar a bateria para carregar, viu? Beijos, tchau! Beijos da raposa e fotografe muito. Beijos da raposa. 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 Obrigado.